E você disse, você falou aqui que você já foi esquerdista, como que, o que que aconteceu pra você ter essa transição, além de você ter ficado inteligente? Brincadeira, foi piadinha. Eu acho que, conforme a gente vai ficando mais velho, os ideais esquerdistas vão sendo colocados à prova perante a realidade e muita coisa não se sustenta. Então, ou você é muito apegado à sua identidade política e você coloca uma venda nos seus olhos e mantém-se dentro daquele espectro, porque a sua identidade está muito ligada a ele, ou você lentamente vai tirando a venda e enxergando que, pô, o que eu pensava era idiota, eram coisas idiotas, não faz sentido. Eu era só ingênuo, eu só não tinha vivido o suficiente pra entender que o que eu pensava foi introduzido à minha mente por pessoas muito mais experientes e mais velhas e com propósitos que não necessariamente eram de me fazer ter uma mente realmente crítica, entendeu? Então, a gente descobre que a gente é jovem e ingênuo no passado. E o Flow teve muita participação nisso? Isso decorreu de você estar falando com pessoas diferentes ou não? Você lembra disso? É uma coisa anterior ao próprio Flow? Cara, eu acho que quem me tirou da doença do esquerdismo foi o Jordan Peterson. Ele que começou a abrir minha mente, entendeu? O primeiro passo pra eu deixar de ser esquerdista foi começar a acreditar em Deus. Eu acho que acreditar em Deus é muito importante, se você quiser ter uma mente sólida, entendeu? Porque se você não acreditar em Deus, fica muito difícil de você ter qualquer mentalidade, qualquer fortaleza de verdade, entendeu? Então, eu acho que foi o Jordan Peterson que começou a fazer eu começar a mudar de mente. E depois que a sementinha é plantada, você começa a ter um outro tipo de filtro na sua visão. E aí você começa a enxergar coisas que você tinha olhado no passado de uma forma diferente. E aí a sua mente vai gradativamente se expandindo, né? Ô, Valer, como é que você fez esse processo de conversão, cara? Como é que... Pelo que eu tô entendendo, então você não era exatamente um cara de fé. E isso veio mais tarde? Não, eu era ateu pra caralho. Eu era muito ateu. Pra mim, eu tinha raiva da vida. Eu achava que se Deus existisse, Ele seria um sádico. E isso me fazia não acreditar nele, né? Só que filosoficamente, pra mim, é muito difícil continuar vivendo sem acreditar em Deus. Então, eu fiz uma escolha de acreditar. Eu acho que eu prefiro viver acreditando em Deus do que viver não acreditando, né? Isso é uma escolha que a gente tem que fazer. Eu não tenho provas, né? Que Deus existe, né? Mas se Deus não existe, eu prefiro viver como se Ele existisse. Boa. O D não adora, o D não adora essa ideia aí, D ainda não. Você já presenciou o fenômeno. Não, cara, eu acho isso maravilhoso, né? Porque é exatamente isso. Você vê que hora nenhuma o cara fala assim, Não, não, eu quero provar racionalmente, cientificamente, a existência de Deus. Cara, eu acredito nisso. Isso me dá força pra seguir. Olha, eu prefiro acreditar que Ele exista. Isso é fantástico. Esse é o ponto. E aí, a perfeita desse mesmo... Deus pode não existir, né? Eu acho improvável, né? Eu realmente acredito em Deus. Mas Ele pode não existir também, né? Vai saber. Mas se Ele não existe, aí a vida não faz nenhum sentido mesmo. E se eu acreditasse de verdade que Deus não existe, eu não estaria aqui conversando com vocês. E você acha que... Uma das manifestações da pessoa que crê é enxergar a graça, né? Pra além da... Pra além da... Só do acredito. É ver a coisa acontecer ali. No sentido... Vamos pensar assim. Quando... Ou quando você tem muito e você tem... E você tem ali... Aquele medo de perder o que você tem. Então, esse desprendimento, né? Que é um contra... Um contra-instinto, vamos chamar assim. Ou quando você tá na merda e que você consegue resistir a essa merda, né? Então, você... São nesses momentos, em geral, que você vê a manifestação do que teologicamente se chama de graça. Tipo, você vê uma coisa que acontece que não depende de você. Aconteceu na sua vida. E que, de alguma maneira, você já sabia que ia acontecer. Isso aconteceu com você em algum nível e que te pautou você acreditar em Deus e isso trazer pra sua conversão? Ou você simplesmente acredita, como o Denis falou, porque é uma coisa que te ajuda a se sentir bem? Você tem suspeita de que exista ou é só uma argumentação mental de que é melhor ser assim e que você vai viver melhor se for melhor você acreditar dessa maneira? Olha, eu acho que se eu quisesse fazer um argumento racional do porquê eu acredito em Deus, né? Que nunca vai chegar realmente na mesma energia do porquê eu realmente acredito em Deus. Mas se eu quisesse fazer uma tentativa de um argumento racional, seria de que o mundo, ele funciona de um jeito, né? Você tem as leis da física e as leis da física, elas são de um jeito e não de outro jeito. Ou seja, existe uma propriedade universal característica e distinta. Então, o universo é de um jeito, né? Portanto, se a gente quiser extrapolar fisicamente, entrar no âmbito metafísico, significa que existem limites nas possibilidades de coisas que podem acontecer na realidade, que foram determinadas pelas leis da física, né? Então, se existe um limite do que pode acontecer, pode-se também fazer-se uma análise de tudo o que pode acontecer e separá-los em duas categorias. A categoria do... as coisas que são ideais que se aconteçam perante essa lógica universal e as pessoas... e as coisas que não são tão ideais que se aconteçam perante a lógica universal. Eu acredito que a existência de Deus significa que existe essa lógica do ideal e do não ideal e Deus é aquilo que é ideal para nós. E aquilo que não é ideal seria um caminho aquém do caminho divino, né? Do caminho transcendental, ou seja, do caminho que estava setado para ser o caminho que nós, idealmente, deveríamos seguir, dado as condições de possibilidades do universo, entendeu? Não sei se ficou claro. O ser humano está... O que ele está falando é que o ser humano está condenado a buscar a perfeição, né? Ele está condenado a se melhorar e isso não é só um argumento evolucionista, não é nada disso. É um argumento, antes de tudo, individual e moral, né? Mas é uma fé de praticante mesmo, assim, de ir para a igreja? Já buscou aí nos Estados Unidos um espaço? Não, não. Eu não acredito em religião. Religião, para mim... Religião é uma tentativa dos homens de entender o ideal divino, né? Mas, como todo e qualquer feito humano, ele é completamente falho, né? Então, eu não acredito em religião, né? Eu acredito que Deus existe, eu acredito que o certo e o errado existe, e ele foi determinado a partir do começo do universo, e que cabe a nós tentar entender o que é certo e o que é errado, e Deus deixou dentro de nós uma bússola, um compasso interno que a gente tem que utilizar para encontrar esse caminho, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que utilizar para encontrar esse caminho, né?